Salta-pula Salta-pula, salta-pula Pareces mesmo uma bola Mas não saltos que apanhou Tu pra cima da minha bola Salta-pula, salta-pula Gosto de te ver assim Mas não saltes que apanhou Tu aqui para o pé De mim Salta-pula, salta-pula Gapanhou-te um salto então Mas não saltes que apanhou Tu pra cima da minha bola Salta-pula, salta-pula És um bicho bem pediço Mas não saltes que apanhou Tu pra cima da minha bola É isso Salta-pula, salta-pula Pareces mesmo uma bola Mas não saltes que apanhou Tu pra cima da minha bola Salta-pula, salta-pula Gosto de te ver assim Mas não saltes que apanhou Tu aqui para o pé De mim Salta-pula, salta-pula Boome, salta-pula Boome, salta-pula Boome, salta-pula A CIDADE NO BRASIL